Apartamento de dois quartos, dois dormitórios aqui no Smart Centro. A parte da cozinha, ela é integrada à varanda. O ideal para quem vai colocar churrasqueiras. Parte da sala. Esta unidade, ela é nascente. Seria a área técnica. A parte da varanda vem com uma bancada. Você pode estar fazendo aí uma churrasqueira grill. A visão desta unidade. Logo aqui, você tem um banheiro social. Que vai atender a tua visita e ao dormitório. A este dormitório aqui. Que não é a suíte. Aqui eu tenho a suíte. Que por sinal, este banheiro seria o da suíte. Vamos pegar um outro ângulo, a suíte. O imóvel está bem localizado. A Avenida Jó aqui na boca. Vamos finalizar o vídeo lá na sala. A Avenida Jó, 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 a Avenida Jó. Obrigado.